A primeira orientação do Corpo de Bombeiros para o período de chuvas mais pesadas é uma coisa bem simples. A melhor forma da gente trabalhar nesse período de chuvas é com a prevenção. E como que a gente pode trabalhar com prevenção? Nós temos o número 4199, em que a Defesa Civil manda alertas de chuvas, inundações, ventos fortes, alagamentos, enxurradas. E isso pode ser muito importante para você fazer um planejamento daquele dia. Os motoristas precisam estar cientes sobre os locais que costumam alagar quando as chuvas são mais constantes e evitar passar ali. Placas como essa servem de alerta. Se você realmente precisa sair, fazer um planejamento. Pensar em qual trajeto. Evitar baixadas, porque lá o risco de alagamentos é grande. Evitar trânsitos maiores. Então você faz uma análise de qual trajeto para você diminuir e minimizar a situação de risco em que você pode entrar naquela situação. Outra dica importante é para quem está com o carro parado e percebe que a água da chuva está subindo demais. O correto é sim permanecer dentro do carro. Você vai girar a chave sem dar partida, apenas o suficiente para abrir todos os vidros. Se tiver alguma criança no banco de trás, tem que trazer todo mundo aqui para frente e imediatamente ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193. O Corpo de Bombeiros está realizando a Operação Tempestade. Os trabalhos se intensificam agora com a chegada da chuva intensa e vai até março. Eles fazem a prevenção e atuam em desabamentos, acidentes de carro e em situações de queda de árvores. Nesse período, os pedestres também precisam estar atentos. Se for fazer algum deslocamento que seja próximo das paredes, não fique no meio de uma calçada, no meio de uma rua. Você não sabe se tem um buraco ali, um bueiro aberto. Você corre um risco muito grande de ser levado pela correcateza. Não corra esse risco. Não avance também, mesmo sendo pedestre. Quem anda de moto deve evitar ruas alagadas. Em março deste ano, essa moto foi arrastada pela força da água da chuva. A motociclista precisou de ajuda para sair da enxurrada. A previsão é de que nesta sexta-feira volte a chover. A partir de quinta para sexta-feira, nós já temos uma situação favorável para que o avanço da frente fria já possa gerar áreas de instabilidade. Chuvas aqui no estado de Goiás, que gradativamente, nessa segunda quinzena, vai se confirmando o nosso período chuvoso. E já entrando em novembro, já temos aí prognósticos já da formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. E com isso, é aquele verdadeiro corredor de umidade, onde você tem um grande volume de chuvas aí, já para o mês de primeira semana de novembro. Obrigado. Obrigado.